Aconteceu de novo na região Nordeste Mineira. Um ônibus transportando aproximadamente 20 alunos tombou na manhã desta sexta-feira. O acidente foi registrado próximo à MG 409, trecho conhecido como Estrada de Topazio, na zona rural de Novo Oriente de Minas. Fantone, Peço, Fantone, Peço, você tratou desse tema aqui ontem. Agora vem o mesmo assunto, dessa vez, numa outra localidade, Fantone. É, Nicomédias, e uma outra circunstância também, porque esse é um ônibus escolar, os conhecidos amarelinhos, aqueles veículos que são cedidos para as prefeituras por parte do Ministério da Educação, e aí o que aconteceu? Possivelmente há uma possibilidade de uma falha mecânica nesse veículo que tombou, segundo informações, tinham 20, ele transportava 20 alunos da zona rural de Novo Oriente de Minas, mas a prefeitura imediatamente, segundo informações, eu conversei com o prefeito agora de manhã cedo, estamos aguardando, nós tivemos um problema de comunicação aqui, que ele nos enviou um vídeo, mas o vídeo está incompleto, não conseguimos ainda a transmissão completa do vídeo, mas o prefeito Normandio Jardim me disse que nada de grave, nenhum ferido grave, e eles estão sendo atendidos ainda em Novo Oriente de Minas, mas Nicomédias tem que ser feito um pensar e um repensar a respeito desses veículos do transporte escolar. Para começar, do próprio comportamento dos alunos. Então o aluno quando entra dentro do veículo, ele tem que lembrar que ele tem que se comportar de uma forma adequada, porque esse veículo está em andamento, esse veículo está na estrada rural, evidentemente o transporte, a trepidação é diferente de um asfalto, e também a manutenção tem que ser feita. Então nós estamos aguardando aqui a nota oficial da Prefeitura de Novo Oriente de Minas, mais detalhes a respeito do que está sendo feito por conta do atendimento aos alunos, e principalmente aguardar a avaliação da Prefeitura sobre o que aconteceu com esse ônibus. Teve falha mecânica? Sim. Não. O que foi que aconteceu e o que vai ser feito para tomar providências para que isso não aconteça, Nicomédias?